Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos. Hoje eu estou trazendo para vocês aqui no canal a amostra, para mostrar para vocês essa nova videoaula do macaquinho que já está disponível para venda, tá bom? O valor dessa videoaula está R$ 20,00, vocês podem comprar diretamente na loja, mas vocês podem também comprar comigo através do WhatsApp, tá bom? Eu vou deixar o meu WhatsApp aqui embaixo na descrição do vídeo e também o link da minha loja onde eu tenho todas as aulinhas disponíveis para vocês darem uma olhadinha, tá bom pessoal? É um macaco lindinho, fácil, rápido e sem falar que fica muito fofo para vocês aumentarem aí a coleção e também é mais uma opção de venda para vocês, tá bom? Um beijo, qualquer dúvida, qualquer coisa podem me chamar lá no WhatsApp. Tchau, tchau!